Olá, no programa de hoje vamos falar sobre os lançamentos madeirados da Fórmica. A Fórmica acaba de lançar os novos padrões 2008. M884 Teca Provence, com sua tonalidade mel, é ideal para todos os ambientes. M883 Silento Olive, madeirado, exótico, é ótimo para ser aplicado em móveis de estilo mais arrojado. M882 Olive Tree, com sua tonalidade caputino e com linhas marcantes, encaixa-se em todos os projetos. M881 Canyon, com desenho marcante da madeira, tem uma tonalidade própria, podendo tornar seu projeto muito mais especial. M880 Butcherwood, é a grande tendência do momento. Ideal para tampos de mesas e ilhas de trabalho. É semelhante às madeiras Teca, porém, com a facilidade e a resistência que o laminado oferece. Não se esqueça, somente a Fórmica oferece as mais recentes novidades do mercado. Procure a identificação no verso da chapa. Essa é a garantia que você está levando um produto de qualidade. Como você pode ver, a Fórmica oferece tudo o que você precisa para entregar móveis de alta qualidade. O Minuto Fórmica de hoje fica por aqui. Para maiores informações, acesse www.formica.com.br ou ligue para 0800 019 3230.